Na minha cidade grelhou, tudo o que chegou chegou do bem Tudo o que chegou chegou, já te grelhou Tudo o que chegou chegou, já te grelhou Na minha cidade grelhou, tudo o que chegou chegou do bem Tudo o que chegou chegou chegou, já te grelhou Tudo o que chegou 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 do bem Na minha cidade grelhou Tudo o que chegou 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 o bem Fábio Legenda por Sônia Ruberti